Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a psicopedagoga Marta e trago hoje uma sugestão de atividade que se chama identidade. Habilidades que nós vamos desenvolver nessa atividade nomeação de objetos, narrativa, interpretação, atenção, leitura e vocabulário. Material que nós vamos usar, fichas e nessas fichas nós temos a imagem de objetos e três perguntas, o que é, para que serve e como é utilizado. Como nós vamos aplicar essa atividade? Nós vamos apresentar a ficha e nós vamos fazer as três perguntas. Então, a criança vai olhar a imagem e tem que responder. O que é? Então, a resposta é uma escova de dente. Depois, a segunda pergunta, para que serve a escova de dente? A resposta, para limpar os dentes. Terceira e última pergunta, como é utilizada a escova de dente? Colocamos a pasta de dente sobre as cerdas da escova e iniciamos a escovação, sempre após as refeições. Nós esperamos que o aluno, que a criança, responda dessa maneira. Porém, vocês vão perceber que as crianças têm muita dificuldade nas duas últimas perguntas, porque elas basicamente dão a mesma resposta. Elas não conseguem entender que são respostas diferentes, para que serve e como é utilizado. Então, essa atividade é muito importante para desenvolver essa narrativa, a interpretação e o vocabulário das crianças. aqui é o site que eu usei como referência para montar essa atividade. E aqui no final, eu coloco as fichas que eu utilizei no atendimento com vários objetos diferentes e vários objetos do dia a dia mesmo. Então, nós temos várias fichas com objetos diferentes. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo encontro, até a próxima atividade. Um grande beijo para vocês! tchau, tchau!